Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, vamos saber agora quais são os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo bem? Boa tarde, Natan. Como é que está? Sexta-feira? Sextou? Sextou. Muito bem, vamos para a tua coluna que fala sobre os assuntos que devem estar obrigatoriamente na agenda do próximo prefeito. Você lista algumas delas. É, isso é do meu ponto de vista, mas eu acho que é fundamental para eu explicar o porquê. As convenções acontecem agora, estamos quase chegando. A lição foi prorrogada, ela vai acontecer só dia 15 de novembro. E agora em agosto, dia 31 de agosto, começam as convenções, até 16 de setembro, quando está definido todos os candidatos, prefeito, vice, vereador. E eu acho que tem alguns assuntos que não podem estar fora desse debate. E quem ganhar, botar em prática. Primeiro, nós temos o Distrito Industrial da Vida Zorzi, porque eu digo isso, eu estou falando, é uma análise pós-pandemia. Eu teria que fazer normalmente, mas pós-pandemia ele se torna mais emergente, mais urgente. Considerando aí a questão de limitação de recursos. Então, essa questão vai chegar. O Distrito Industrial da Vida Zorzi, lá na saída para a Concórdia, ele foi comprada a área no antigo governo do Polis da Ana, e nesse tiveram que montar uma legislação específica para ele, que não tinha no Brasil. Então, isso demorou. Em 2018, foi lançado o edital lá na Frenap, em pompas e circunstâncias. Mas, de lá para cá, ele saiu, retiraram, relançaram, porque os empresários não estavam satisfeitos com o modelo. Foi construído depois, e agora estão acabando de novo para relançar. Só que não vai estar em funcionamento no final do ano. Eu digo isso porque é um ponto-chave do Distrito Industrial. São novas unidades, Fabris, onde vai gerar emprego. Emprego gera o quê? Além do emprego, gera riquezas e impostos para o município. Como é a produção. Então, acho que esse é um tema fundamental. Seguindo, criar condições para gerar empregos. O que é isso? A gente sabe que o município não é quem que gera emprego. Agora, que ele tem que flexibilizar, criar algum setor específico para orientar as pessoas onde buscar, eu acho que faz parte do município, sim, buscar com essa legião de desemprego que nós vamos ter. E já temos hoje, só vai aumentar até o fim do ano. Reforma da Administrativa em Chuta. Com a queda da arrecadação, hoje não, porque caiu a arrecadação, mas está vindo muito dinheiro federal que acaba compensando. Só que um dia vai acabar isso. Não vai ser para sempre. Então, se baixa a arrecadação, você tem um teto de até 54% para gastar com folha, que você não pode passar disso. E se baixar a arrecadação e você manter os mesmos cargos, ela sobe o percentual. Então, uma máquina administrativa enxuta com uma reforma administrativa que foi uma promessa de campanha do Chimite, mas ele não fez tudo o que ele prometeu, que era extinguir a secretaria, extinguir uma, outra só não tem o cargo de secretário, e não saiu essa reforma administrativa tão propalada na campanha passada. Então, eu quero que alguém apresentasse uma proposta de uma reforma administrativa. Desburocratização, o que é isso? A própria prefeitura acaba travando o desenvolvimento em projetos e coisas. Isso é empregos, isso é renda, isso é lojas de construção vendendo, uma série de coisas. Abrir uma empresa, e sérias coisas que acabam envolvendo. E a burocracia acaba atrasando o início das atividades de várias áreas. E sem contar outros vários serviços. Hoje, a pandemia nos ensinou, que acompanham antecipando umas coisas, que a internet é a solução para tudo. Desde buscar uma certidão, tem alguns serviços hoje, mas não são todos que daria para evitar que a pessoa vá até a prefeitura. Então, foi criado... Isso não é só na esfera municipal. Ontem, inclusive, eu estava acompanhando uma live do presidente Jair Bolsonaro, que ele disse justamente essa questão da burocracia que o país enfrenta para... Sempre foi assim, o setor público. Mas aqui eu me atenho principalmente a municípios, porque é onde acontecem essas coisas no dia a dia. Então, fui até montado na cara do vereador desse ano uma frente parlamentar de desburocratização. Foi elencada uma série de ações e foi encaminhada o Executivo para fazer. Mas, até agora, eu não vi assim nada na prática. Não faz tanto tempo assim. Mas eu acho que essa questão aqui, que ela impede de gerar imposto, riqueza e emprego, a desburocratização é fundamental para a gente sair mais rápido da crise. Para a população se sentir melhor. Então, isso para isso é total. Cada vez mais a população exige a transparência total dos atos públicos. A gente tinha, não me recordo o ano exato, ao lado da prefeitura, um informativo. Aquele painel da transparência, o painel Presta Contas, que era o nome, aquilo consola ninguém parar para ver. Aquilo não tem necessidade... Acho que não funciona. Não, porque hoje tu tens na palma da mão. Então, tu tem que ter as informações aqui. Então, o que acontece hoje? Todas as prefeituras têm suas empresas de informática, quem cuida, às vezes tem uma TI própria. Mas nem todas as informações são colocadas no site. E algumas são colocadas de forma escondida. Eu acho que essa transparência total tinha que ser ampla, maior. Desde cargos, de tudo, de gastos. Hoje tem. Mas, às vezes, tu achar um decreto, não acha. É difícil. Tu quer achar os FG, tem que fazer uma conta gigantesca. Eu acho que a transparência total é para todos os atos. Ampliar o serviço para tudo. Consulta. Até eu trouxe uma matéria ontem de um aplicativo de gratuito que assistem, que ali mostra umas coisas que é importante. Desde tu botar assim, fila de esperda das escolas. Eu acho que a transparência, sabe? Para evitar que o último passe na frente com o jeitinho político. Não, dá para lidar para que a gente escreveu. Seja transparente nos atos. Eu acho que cada vez mais a sociedade exige isso dos nossos gestores públicos. E serviços públicos? Cara, essa é uma questão. Tu nota o quanto a prefeitura gasta com serviços terceirizados. Fortunas. Lógico, nem todos ela consegue fazer. Mas tem muitos, que tu tem 2.500 funcionários em todas as áreas. Tem muitos serviços que a prefeitura pode fazer sem precisar contratar serviços de fora. Ah, mas serviços de fora acabam gerando emprego e renda. Também é verdade. Agora, isso não pode ser ao custo de gastar demais a prefeitura. Porque isso vai sobrar mais dinheiro para investimento nas áreas cruciais. O que vai ser? A saúde nós vamos ter na próxima gestão. Porque, depois da pandemia, podemos ter uma crise de saúde mental. E todo mundo fala. E isso requer mais profissionais cuidando da população. Nós temos a cidadania, que tem um orçamento baixo da cidadania, né? A proteção social. Talvez as pessoas que você empregam, elas vão ter que ter uma ação mais forte ano que vem. Então, se tu conseguir fazer serviços mais com os teus funcionários, vai sobrar mais recursos naquelas áreas que tem menos hoje. Então, é uma questão... Eu acho que a campanha tem que se discutir questões macros e não questões micros e picuinhas. Micro e picuinhas é mais a questão... Não digo que o trabalho do vereador não é importante. Mas, essas questões menores, o vereador tem que estar atento, fiscalizar, legislar, que é a função do vereador. Mas, acho que esses são assuntos macros, no meu ponto de vista, ninguém precisa concordar, que eu acho para poder gerir uma prefeitura de uma maneira melhor e a população ficar mais satisfeita com os serviços prestados. Eu acredito que, principalmente, também, não só de vereador e prefeito, mas de todos que entram na política, a questão de prisar, primordialmente, o interesse público, né? E não o interesse de partidos individuais. Sempre em primeiro lugar. Esgoto a céu aberto, deságua em Rio de Erechim. Ah, cara, isso, nós discutindo uma época... No bairro Maria Clara. Nós discutindo audiência pública de águas, saneamento, esgoto, que vai ser agora em agosto. E, ao mesmo tempo, nós temos 102 anos e não temos um metro de esgoto, Tratado de Erechim. E, além disso, nós temos os descasos, os problemas. Aqui, ali atrás do Maria Clara, ali, desce para a comunidade do São Luís, aí vem um esgoto, atravessa uma rua de chão batido, assim, ó. Pega uma valeta, que foi até o esgoto que fez essa valeta, e ela atravessa toda uma área de plantio, cara. E, lá atrás dessa área de plantio, já no Rio Poço, lá, em São Luís, cai dentro de um rio, cara. E nós temos um monte de casas. Eu só botei esse caso em si, que os moradores me procuraram, para mostrar que, cara, isso é uma questão que... Isso aqui também é para a saúde pública. Esse tipo de coisa acaba dando doença, o cheiro é insuportável. Então, quando tu investe na qualidade da água, qualidade do esgoto, tu vai ter menos dinheiro no hospital. Tu pode não gastar aqui agora, mas tu vai gastar mais lá na ponta, na saúde. Então, essa qualidade de vida que se busca, isso também vale ali para as coisas da prefeitura. Esse tipo de gargalo, esse novo projeto prevê isso, só que vai demorar até instalar o esgoto. A gente tem que ter uma organização mais forte, a gente tem que ter mais cuidado. Isso aqui é uma agressão ao meio ambiente, né? A gente tem que ter mais cuidado nas questões do meio ambiente, eu vejo. Que é outra questão que nós temos que trabalhar com mais cuidado. Muito bem. Mais recursos para o Santa, então, aí, para combater a Covid-19. Isso não vai haver tanto recurso, isso, mas um dia acaba. 200 mil reais, aí, novamente. Não, mas conheço de um deputado só, o senhor Lucas Redeca, do PSDB, através do presidente da juventude dos tucanos em Erechim, o Wallace Augusto Soares, e ele entregou lá para os diretores do Santa, Maíra Savela. E veio bastante dinheiro em combate à Covid. E projeto de iniciativa popular para proibir árvores próximos à rede elétrica. Aí, gente, essa matéria, ela traz um, além dela ser extremamente importante, eu quero mostrar aonde chega o jornal Bom Dia. Levando um pouco aqui, por favor, Marcos, o Adesir Stroyer, ele quer funcionar no público, ele mora no interior de Aratiba, na comunidade de Navegantes, linha Navegantes, e está fazendo um estudo, ele foi prejudicado, e ele procurou o jornal. Ele me procurou ontem no WhatsApp. Então, tu vê, isso, o que é isso? O que é esse projeto? Essa linha que ele mora, o Navegantes, ela é interior de Aratiba, e ele vem fazendo levantamento há anos, e com esse ciclone que deu agora, no início do mês aqui de julho, ele percorreu os interiores, onde ficou sem luz, e já tinha essa convicção e teve mais ainda agora. Não foram os postos que caíram, a maioria foi as árvores que caíram sob as linhas de transmissão. Então, diante disso, em algum lugar caiu um posto, mas esse é o problema que tem em toda a região. Diante disso, ele procurou também a concessionária, a RGE, para trocar umas informações, e ela achou interessante o que ele levantou, que eu já vou falar, onde esse projeto de iniciativa popular, que não é de um político, ele tem que ter uma consciência regional. Se eles conseguirem aprovar lá em Aratiba, que outros municípios da região tenham a sua legislação, para quê? Para proibir que se plante árvores, eucalipte de grande porte, embaixo das redes elétricas. E as que já estão plantadas, que estão fazendo riscos, tu vai dar um tempo para que sejam retiradas dessas vias. Aí dá um tempo, vão ter muito menos problema de luz. Vai ter isolado, mas com menos, vai se estabelecer mais rápido, é menos demanda para a RGE e os seus terceirizados. Mas para esse projeto ter validade e poder ser fiscalizado, ele precisa de 3% da assinatura dos moradores de Aratiba. O objetivo dele é chegar a 10%. Aí, protocolo no legislativo, isso vai à votação numa sessão ordinária, e passa a valer lei após o prefeito sancionar. Se isso levar adiante, que eu acho, eu dei um espaço, eu achei extremamente oportuna pelo momento que nós vivemos. Eu acredito que todos os municípios procurem o ADC, peguem o modelo dessa projeto de iniciativa popular, para ser mais rápido. Para ser mais rápido, às vezes, não vai incêndio popular, um vereador de outras cidades pode pegar e fazer, vai mais rápido. E quando vemos, como não tem uma direção estadual e federal específica, tem que criar a sua municipal. Então, eu acho uma bela iniciativa dele. É uma prevenção. É uma prevenção para te pensar no futuro. Mas não podia nem, devia ter, plantar embaixo de rede elétrica. O cara já ganha, os moradores já ganham com o aluguel que as sancionárias pagam, onde passam as linhas de transmissão. Mas aí também a gente entra em um outro quesito, que é a questão da demora também para se retirar a marva de um local assim, ou não se passa por isso. Se você está no meio do mato ali, vai derrubar, fica ali, vai virar lenha, alguém leva embora, isso é de menos. Mas tem que cuidar para não ter isso. É mais na área urbana, que a gente está falando disso. Aqui a questão, na zona rural, com os eucalipso e tudo aqui, esses aqui caem, arrebentam as redes. Então, tem que tirar eles próximos das redes. Não, você não vai plantar. Lá de onde vai plantar. Agora, o que você pode fazer? Ampliar o projeto. Por exemplo, eu vou ter que tirar 500 árvores daqui na minha zona rural, aqui no interior de Quatro Irmãos, por exemplo. Você planta? Mas se cada um derrubado, tem que plantar duas. Em outro lugar. Então, tem mais maneiras de aperfeiçoar, melhorar, e cada um dá o seu toque e a sua característica do seu município. Eu acho que uma grande ideia é tomar que isso vá adiante. Eu acho que isso aqui no próximo, nós vamos ter novos temporais. Não adianta, uma hora vai ter. Se não tiver as árvores sobre a reprovação, terão menos comunidades sem luz. É só uma questão de melhorar a qualidade de vida. Tanto se fala na coluna hoje, qualidade de vida. O serviço público é para trazer qualidade de vida para os cidadãos. Isso aqui é isso, a questão de esgoto é isso, e as ideias dos vereadores... Todas as demandas do bom dia também. Exatamente. E bandeiras, congestão é perigosa em ano eleitoral. Muita gente quer tirar proveito disso. É só um detalhezinho que eu penso. Se tu pensar uns meses atrás, todo mundo falava que a Santa Catarina era um modelo no combate ao Covid, correto? Aí, quando estava abaixo dos casos, o governador liberou essa congestão para os municípios. Por ser um ano eleitoral, muitos não vão deixar nada fechado, não vão... Porque encontram a pessoa, a pressão... Então, usaram mais politicamente como questão de saúde pública. Resumindo, hoje Santa Catarina é do estado, ontem, por exemplo, foi o que mais teve casos novos no país, em um estado pequeno. Olha que loucura. Improporcionalmente, ontem foi um dia até Rio, Santa Catarina. No momento que ele faz isso, o Eduardo Leite está pensando, está conversando com a FAMURS para fazer essa congestão com os municípios. Será que ali na frente, mais próximo da eleição, nós não poderemos ter um avanço da doença? Isso é só um questionamento que eu faço e uma preocupação, enquanto cidadão. Será que todos os municípios vão usar de forma séria, de acordo com a ciência, ou vão usar politicamente esse poder que o governador está lidando? Esse é o questionamento que eu faço. Mas vamos aguardar. Hoje é dia de bandeira. Vamos ver quais são as definições. Hoje eu, como colorado, só dá bandeira vermelha no Eduardo Leite, que no Estado o meu time não ganha nada. Muito bem. São esses os destaques da coluna de hoje, Fino? É isso aqui. Essa matéria aqui, olha que interessante, cara. Um novo marco na história da 3LHT. Começava com o Darlau ontem, um dos proprietários, um dos diretores. Eles tinham ali no distrito. Eles mudaram. Olha o tamanho. Aqui o centro administrativo de toda. Uma parceria com a Randon também. Está tudo às margens da RS-135, ali na Lagoa da Fantasia, antiga, que todo mundo conhecia. Daí ele pega a RS-135 e nas costas dela aqui é transbrasiliana. Ela fica entre a transbrasiliana e a RS-135. Então estão com 36 anos de mercado. E aqui mostra o crescimento. Estão com 600 empregos diretos. Eles geraram, em época de crise, 100 empregos diretos. E a tendência é buscar mais. Então eu acho uma matéria que é bom. Quer ter ver bons exemplos de empresas locais, nossas, crescendo. E é isso que nós queremos ver lá para frente. Entra a questão do distrito novo aqui. Tu vê como as coisas se interligam. Eu tento fazer esse tipo de coisa para o pessoal entender como funciona a economia. E aqui é isso. Ele se interliga. Esse é um exemplo positivo. Saiu do distrito, mas ele foi montando uma unidade. Agora está gigantesca. Com 600 empregos diretos. Quanto esse emprego vai gerar no distrito industrial? Quanto aqui vai arrecadar para o município? Quanto vai dar de riqueza para os funcionários que têm um plano de saúde? Então, o plano de saúde e do emprego te tira do SUS. E dá para quem precisa. E que bom que existem empresários assim que ainda confiam no Brasil. Ontem, como eu disse, eu estava acompanhando a live do Jair Bolsonaro e ele disse que o Brasil é um dos piores países para se investir em empresas. Justamente para essa questão de burocratização, questão de impostos. Então, quer dizer, quem é empresário hoje que, em meio à pandemia, consegue dar a volta por cima? Eles têm até um troféu, eu acredito. É porque gera emprego, gera renda. Mas eu vejo o seguinte, cara. Se um presidente dizer isso, ele pode ter fuga do país, né? Investidores. Também é perigoso. Mas ele falou a verdade. Nós temos uma alta carga tributária. Hoje, a legislação faz desistir no meio do caminho. Os impostos são altíssimos. Hoje tem uma desoneração sobre a Folha em função da pandemia, mas vai voltar a ser cheia. Os empreendedores vão ter que pagar mais logo ali na frente. Com tudo que a gente já viu de roubaler no país, não estou dizendo que está roubando hoje. Com tudo que os governos, que todo mundo rouba, você vê aí governador sendo acusado de desvio, de subfaturamento. Mesmo assim, tem dinheiro. Imagina o que arrecada o Brasil. Tu imagina se nada fosse desviado. Eu teria dinheiro para tudo e mais um pouco. Nós seríamos nas grandes nações do mundo. Nos grandes países do mundo. Nós somos mortos o suficiente em quase tudo. O nosso agronegócio é fantástico aqui no Brasil. Está salvando a pátria nesse ano. Então, vamos ver. Eu tenho que ser otimista e ver. Eu acho que a lei tinha que ser mais severa para quem pega dinheiro público. São perpétuos, não temos. Tinha que ter uma coisa mais severa. A pessoa tinha que ser banida. Por resto, não é cinco anos. É banida no setor público. Tinha que ter lei mais rígida. O cara vai botar a mão e saber que eu vou ficar preso muito tempo e nunca mais vou poder concorrer a nada. Já que os caras não ficam sentindo... As modificações são necessárias. O fim de semana, Finardi, quem está preparando alguma coisa... Olha, nós temos um caderno especial, como falei aí do agronegócio. Nós temos um caderno que amanhã, um dia extremamente importante. Há duas categorias de extrema relevância para o país, que é o dia do colônia e do motorista. Olha, duas classes de trabalhadores fundamentais para quem vive na cidade. Alguém tem que trazer. Alguém tem que plantar. Ele não vai direto para a gona do mercado. Às vezes as pessoas não entendem. A pessoa acorda às quatro da manhã... O processo de logística, né? Ordenha o leite para... Cara, olha quantas coisas. Então, é duas classes... E essa recebe... Merece todo o respeito a todo mundo, o trabalho que eles fazem. E nós temos um caderno especial com algumas matérias e como o pessoal trabalha na região. Nós temos também um caderno de saúde, que sempre é muito lido com vários assuntos. São 48 páginas de jornais amanhã, né? E mais as matérias do dia a dia, como que está a COVID, as colunas. Mas tem a coluna do Salus Locke também, duas páginas, local. Nós temos vários artigos e opiniões, que no final de semana ele faz um jornal um pouco mais leve, com várias opiniões para todo mundo ler. Então, é 48 páginas para ler, tomar um café, depois pegar de tarde, como se você sair na terça-feira outro jornal. Então, é um jornal maior, com conteúdo mais diversificado para uma leitura de final de semana. Muito obrigado, final de bom fim de semana. Obrigado e a todos também. Voltamos agora com o Leandro Zanotto. Obrigado.